Olá, Carmen. Estamos aqui na Câmara dos Deputados. Do meu lado, meu colega e amigo, Eduardo Bolsonaro. E ele quer dar um alô pra você. Perfeito. Carmen, Vitório Gale aqui, colega nosso, gente da melhor qualidade. Falou muito bem da senhora. Então, eu desejo saúde, sucesso. Muitas dores de cabeça estão por vir aí, podem ter certeza. Porque não é um ofício fácil. Mas parabéns pela coragem. E que se for da vontade de Deus, que a senhora siga esse caminho na política. Um beijo. Fica com Deus. Estamos aí juntos. 20 Neles.